Quando se trata de boquete, existem coisas que o homem ama quando a mulher faz. E eu, Diego Muda Vidas, o coach de boquete, estou aqui para te ensinar como enlouquecer um homem no boquete. Eu vou te dar duas dicas práticas e básicas aqui de coisas que as vezes as mulheres não se atentam. A primeira delas é cuspir enquanto chupa o cara. O fato de você cuspir e olhar para ele enquanto faz isso, isso estimula a zona do cérebro do homem ligado ao sistema de recompensa do cérebro que fica atrás dos olhos. Então o homem quando vê cenas que a mulher está replicando, principalmente cenas de filme pornô, que é o que ele está acostumado a fazer, que é estimular o sistema de recompensa, bater punheta e gozar, então o cérebro fica viciado naquela sensação ligado àquela cena que ele está vendo, você também vai fazer o mesmo efeito. Em vez de ele ficar viciado em filme pornô, ele vai ficar viciado no seu boquete. Então a primeira coisa é cuspir enquanto você bate uma para ele, porque além de lubrificar bem o pau, você faz, replica para ele uma das cenas que o homem adora ver em filme adulto. A segunda coisa é babinha. Você chupar ele e deixar aquela babinha escorrer. Sabe aquele fio que fica de babinha entre o pau e a boca quando tu tira da boca? Essa é uma das cenas que o homem mais ama ver. Quando a mulher tem essa cena e deixa o homem ver essa cena enquanto ela chupa ele, isso deixa o homem louco de prazer. São duas dicas que para muitas mulheres vão fazer muita diferença, porque o meu papel aqui é te tornar a melhor mulher para ele na cama, a mulher que vai fazer um boquete no ele e vai reacender a chama do marido, que vai fazer um boquete diferente e vai fazer o homem ficar pensando em você a semana inteira. Só que duas dicas só vai te ajudar, mas não vai te tornar melhor na cama na vida dele. Existem dicas que são muito mais profundas e precisam de muito mais atenção, muito mais detalhes. Por isso, eu desenvolvi um material chamado de o Guia do Boquete Inesquecível. Nele, eu destaco 39 jeitos de fazer boquete diferentes que o homem ama e fica pirado de tesão. Caso você tenha interesse em adquirir esse material inédito, clica no link da descrição do vídeo ou nos comentários e você vai ser a melhor mulher com a boca nele que ele já teve. É só clicar no primeiro link da descrição do vídeo ou nos comentários. E te vejo no próximo vídeo, minha amada. E te vejo no próximo vídeo.